Olá, queridos, graças e paz pra vocês, pastor e cantor Everton Secato por aqui. Estamos no Café Pro Marcha pra Jesus, rádio e TV Turbulência Gospel, numa cobertura toda especial e estamos com o nosso vice-prefeito, Daniel. Prazer em receber o senhor aqui. O senhor está vendo todo esse projeto, os pastores, cantores. Nós preparamos um café com muita excelência. O que o senhor está achando desse evento de hoje? Realmente, primeiro eu quero agradecer o convite. Não poderia deixar de vir aqui hoje, parabenizar todos os organizadores que estão trazendo esse evento pra cidade de Ferraz de Vasconcelos, que acreditaram no potencial da cidade. Eu sei que não é simples trazer um evento desse tamanho, dessa magnitude, um evento que já é sucesso na capital, já é sucesso em outras cidades também. Então a gente fica imensamente feliz e honrado por poder sediar essa marcha para Jesus. A organização está fantástica. A gente vê o carinho em cada detalhe que nós temos aqui. Os cantores, enfim, toda a estrutura que está sendo oferecida pra isso, nos deixa extremamente emocionados. E nós, como gestores da cidade, só temos que agradecer. Porque é um evento que vai trazer benefícios pra cidade, vai gerar economia, emprego, renda. E é isso que nós estamos buscando, trazer grandes eventos pra cidade, como a Marcha pra Jesus, pra que a gente possa fazer a nossa cidade crescer e se tornar protagonista, que é o que ela merece. Prefeito Daniel, posso dizer assim? Muito obrigado pela sua presença, por estar abraçando esse projeto. Nós estamos preparando a atenção você, que é telespectador, ouvinte da rádio e TV Turbulência Gospel. Estamos preparando uma marcha com muita qualidade de som, de luz, de palco. São quatro trios elétricos. Nós estamos nos esforçando muito pra fazer o melhor pra Deus e contamos com o seu apoio e principalmente com a sua presença. Vai estar lá com a gente? Com certeza, presença mais do que confirmada. Estarei lá prestigiando e vamos embora fazer um evento, como eu disse, de muito sucesso, que a cidade ganhe e que o povo evangélico também faça uma linda festa como sabe fazer. Com certeza, nós temos um jingle que nós fazemos nas entrevistas, é assim. Dia 15 de novembro tem Marcha pra Jesus em Ferrar de Vasconcelos. A gente conta um, dois, três, vem, vamos juntos? Vamos lá. Atenção, dia 15 de novembro tem Marcha pra Jesus em Ferrar de Vasconcelos. Vem. Vem.